A CIDADE NO BRASIL Do desejo, meu amor Por que será que tudo tem que ser assim? Lembro-me quando a gente namorava Tudo era lindo, tudo era flor Hoje descobri que era tudo mentira Você me enganava, dizendo que me queria Hoje descobri que era tudo mentira Você me enganava, dizendo que me queria Agora só resta esquecer o que passou O que era lindo se transformou em dor O amor é um jogo E nesse jogo eu fui um perdedor Agora só resta esquecer o que passou O que era lindo se transformou em dor O amor é um jogo E nesse jogo eu fui um perdedor Sei que você já não mais me ama Sei também que você já é feliz Acabou-se a chama do desejo Meu amor Por que será que tudo tem que ser assim? Lembro-me quando a gente namorava Tudo era lindo, tudo era flor Hoje descobri que era tudo mentira Você Você